Uma quadrilha foi presa em flagrante depois de tentar assaltar uma faculdade de odontologia no centro da capital. O grupo já era investigado havia um mês. Ao todo são sete pessoas. O grupo sabia que todo dia 10 era dia de pagamento e nessa mesma data era repassado o valor de 32 mil reais referente ao aluguel. Na segunda-feira eles foram ao local do fato, onde possivelmente roubariam, que seria a faculdade de odontologia de Manaus, localizada no centro da cidade, ver a rota de fuga, ver o modo dos operantes como agiriam ontem. Ontem por volta de 9 horas conseguimos, antes do que eles agissem, prendê-los em flagrante. As informações de datas, valores e saídas para a fuga eram repassadas por duas pessoas que trabalhavam na faculdade. O segurança Clorisvaldo Pinheiro e a recepcionista Laurilene Ferreira. Com os criminosos foram apreendidos dois carros, uma moto e um revólver. A polícia vai ouvir os donos dos veículos para investigar se eles têm algum envolvimento no crime. O carro não são dos miliantes, não são desses flagranteados. Nós vamos ouvir o proprietário desses veículos, tendo em vista que podem estar participando do crime, como também podem estar agindo de boa fé. A polícia já investigava a quadrilha havia um mês, depois que uma vítima registrou um boletim de ocorrência em que dois dos sete que foram presos teriam roubado 100 mil reais de um outro estabelecimento. Seis integrantes da quadrilha já respondiam por roubo e tráfico de drogas. Agora eles vão ser encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e todos vão responder por roubo majorado tentado e associação criminosa. E hoje a polícia realizou mais uma operação para combater o tráfico de drogas e assaltos na capital. A ação desta vez foi na Zona Oeste. A operação começou pela Zona Centro-Oeste da cidade. Trinta policiais participaram da ação. O nosso objetivo aqui é combater a criminalidade aqui na área Centro-Oeste, né? E estamos aqui com vários policiais, especializados e também do Grupo Fera, para fazer uma incursão em toda essa área daqui, né? Precisando combater a criminalidade, para abaixar os índices aqui, que é importante no caso, e também seguindo a determinação do nosso secretário que pediu que fizéssemos operações em todas as áreas de Manaus. A cada semana a operação deve acontecer em uma zona diferente da cidade, para reforçar o combate à criminalidade em toda a capital. Por isso nós estamos aqui hoje na Zona Centro-Oeste da cidade, procurando percorrer os bairros que compõem a Zona Centro-Oeste e naturalmente visitando os pontos mais críticos, mais problemáticos de toda essa área. A população aprovou a iniciativa. Muito importante para nós, né? Que é uma segurança, né? Aqui, atualmente, aqui nós da Redação estamos sentindo inseguro por falta de segurança. Em uma área conhecida por ser ponto de tráfico de drogas, foram encontrados recipientes, tesouras e sacolas plásticas. Fiquei até assustada quando chegou um monte de carro passando aqui na minha rua. Mas é algo positivo, né? É claro, com certeza. É muito bom a gente se sentir segura assim. A segunda parte da operação na Zona Centro-Oeste continua amanhã. Na próxima semana, será na Zona Centro-Sul. E o comandante-geral da Polícia Militar, James Frota, informou hoje que vai se afastar temporariamente do cargo. A decisão foi tomada até a conclusão de um inquérito policial em que o nome dele é citado. A investigação agora está sob responsabilidade do Ministério Público Estadual. Ainda não foi divulgado quem assume a vaga durante o afastamento do coronel. A falta de iluminação atingiu um dos cartões postais aqui da capital, a Ponte Rio Negro. Outro problema que tem preocupado quem passa por lá todos os dias é a desativação de um posto da Polícia Militar. Iluminação só dos faróis dos carros. Como se não bastasse esse problema, o posto de fiscalização da Polícia Militar, que deveria funcionar aqui na cabeceira da ponte, está desativado. No local é possível ver apenas as placas e os cones que marcam onde deveria estar a fiscalização. Perigo para quem precisa atravessar a ponte durante a noite. Muito perigoso, viu? Muito mesmo. Difícil até para a gente. Porque a gente já entra, por exemplo, das seis horas em diante, muita gente andando no escuridão e a gente não conhece ninguém. Então, só Deus mesmo que é por nós, né? A ponte é utilizada principalmente por atletas que usam o espaço para treinamento. Eles reclamam da falta de segurança. Aumentou o perigo, né? Se colocaram um policial lá no meio da ponte, só mais que ainda não dá jeito, né? Só um policial lá, né? Aí, agora ficou mais escuro agora, né? Tinha um posto policial, hoje em dia não se encontra, quer dizer, a gente se sentia mais seguro, quer dizer, um assalto, alguma emergência que ele podia ajudar numa viatura deles. Não existe mais, saiu. A Secretaria de Segurança informou que o poço na ponte foi desativado por causa da crise econômica. Mas as fiscalizações no local vão ser feitas por policiais da 8ª SICOM e também pelo Batalhão de Trânsito da PM. A justiça liberou uma conversa telefônica entre o prefeito de Santa Isabel do Rio Negro e o filho dele sobre a movimentação financeira no esquema de desvio de verba. As informações com a repórter Priscila Gama. Pois é, Marcela, a ligação grampeada pela justiça mostra uma conversa entre o prefeito de Santa Isabel do Rio Negro, Mariolino Oliveira, do PDT, e o filho dele, Mariolino Júnior, que trabalhava como contador da prefeitura. Eles conversam sobre a transferência de dinheiro para a conta bancária e também sobre a venda de um imóvel. Vamos ouvir. Já acabou o pedido, né? Já, já. Tá. Olha, vai dar um dinheiro meu aí, eu fiz só, eu tenho 2 mil de saldo só com a reja. Ah, porque eu tive que ver que foi 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 que foi. Vê se consegue vender essa casa do Fará. Ah, tá bom. Essa casa aí vale uma média, uma média de R$ 800 mil. Será que ninguém consegue R$ 700 mil? Ah, porque já tá, foi correto aí. O prefeito, a esposa dele, o filho e a Nora, além de três secretários e um taxista, eram integrantes de um esquema criminoso que desviou mais de R$ 10 milhões dos cofres municipais da prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro, no interior do estado. Quatro deles foram ouvidos hoje pela manhã na sede do Ministério Público Estadual. Durante a tarde, outros quatro continuaram com os depoimentos. A defesa de um deles entrou com o pedido de colaboração premiada, mas isso ainda deve ser analisado pela justiça. Depois de serem ouvidos, eles devem permanecer presos. O prefeito e o secretário de Finanças, no comando de policiamento especializado no Dom Pedro, as mulheres foram encaminhadas ao centro de detenção provisória feminino e os homens para o CDP masculino na BR-174. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada, Priscila. E o Jornal em Tempo fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal em tempo. Tem também o nosso número do WhatsApp aqui na sua tela, para você ligar para a gente e sugerir reportagens. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê amanhã às 6h15. Até lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma